Você vai fazer o concurso da PMPE e quer acertar 80% ou mais da prova de matemática? Então fica comigo até o final desse vídeo que eu vou te mostrar o que você precisa fazer para acertar 80% ou mais ou até gabaritar nessa prova. Eu sou o Renato, um dos criadores do Matemática para Passar e do Método MPP e nesse vídeo eu tenho um objetivo muito claro que é te mostrar tudo o que você precisa sobre a matemática da PMPE para acertar 80% ou mais. Mas antes da gente começar, deixa eu mudar aqui, já baixe o material da aula que está aqui na descrição e vem comigo! Galera, primeira coisa, você tem que estudar, enquanto não saiu o edital, você tem que estudar de acordo com o último edital, você tem que saber tudo isso, tá? Conhecimentos de matemática, o último edital veio assim, deixa eu sair daqui para ficar lindo. Função, aí função, qual que eu estudo? Cara, tudo, em especial, primeiro grau, segundo grau, tem que mandar bem, tá? Primeiro grau, segundo grau, exponencial, em especial essas, e logaritmo, tá? Função logarítmica, tá? PA, progressão aritmética, famosa PA, progressão geomédica, famosa PG, juros simples e compostos, análise combinatória e probabilidade. Ainda vale ressaltar que dentro desse edital, mesmo ele não colocando, eles cobraram problemas, tá? E aí, eles vão anular? Não vão, porque eles vão alegar que, ah, é função, mas enfim, a gente tem que saber isso, por quê? Na última prova eles fizeram isso e não anularam. Então, ó, esses são os assuntos, você vai virar para mim e vai falar, pô Renato, são poucos assuntos. São, mas são assuntos que geralmente o pessoal tem mais dificuldade. Por isso que você, mandando bem na prova de matemática da PMPE, a tua chance de ser aprovado é absurda, vai ser absurdamente assim, tu vai decolar. Eu sei que provavelmente tu fez o último concurso ou já pegou a última prova, que por sinal eu coloquei aqui embaixo, quando acabar a aula você dá uma olhada na resolução, a prova vem com umas questões mais pesadas, uma parada mais pesada. Então, você precisa mandar muito bem nessa prova, beleza? E para isso, eu quero te mostrar a triade do método MPP, que são as três técnicas que regem o nosso método, inclusive as questões que nós vamos fazer nessa aula, fica comigo que tem questão, vão ser em cima desse método. Por quê? O que é o método MPP? É o método matemática para passar, de ensinar matemática. E a triade é o quê? São as três técnicas que regem esse método e fazem com que ele seja totalmente voltado para você interpretar e resolver as questões de matemática, para passar no concurso da PMPE, conquistar sua estabilidade, realizar o seu sonho, a sua vocação e conseguir ter teu apartamento, dar uma vida melhor para o seu filho, para a sua filha, deixar seus pais orgulhosos. Então, vem comigo. Qual é a primeira técnica, pessoal? A primeira técnica aqui é o método dos 50, que é onde a gente ensina a interpretar, tá? Por enquanto, é isso que você precisa saber. A primeira técnica é o método dos 50, daqui a pouco a gente vai para a prática. A segunda técnica, você aprende a interpretar. O que falta? Falta você aprender a resolver. Então, entra a segunda técnica em ação, que é a técnica R. Já te falo, tá? O que é? Agora, você aprendeu a interpretar, deixa eu sair daqui, né? Você aprendeu a interpretar, aprendeu a resolver, o que é que falta para você acertar 80% ou mais e passar na prova da PMPE? Falta você ter prática. Aí entra a técnica 20-80. O que é a técnica 20-80? Nosso método, nós ficamos 20% do tempo na teoria e 80% no exercício. E, na teoria, lá no nosso curso para a PMPE, a gente já vai te mostrando questões do jeito que a prova, já vai te preparando para o que a prova cobra. Com isso, galera, você destrava a sua aprovação, que com certeza a matemática está atrapalhando. Você está fazendo simulado, não está mandando bem, vem com a gente que a coisa vai melhorar. E é exatamente isso aqui, que, exatamente esse método, que o Marcelo seguiu para mandar bem na última prova. Olha só. Obrigado por se dedicarem tanto ao seu trabalho com tanto entusiasmo e verdade. Vocês fazem seus alunos se sentirem especiais e pessoas capazes de alcançar os sonhos. As lições que aprendi com vocês estarão sempre comigo. Graças a vocês, gabaritei, ó, gabaritei a prova de matemática da PMPE. PMPE. E olha que no começo eu era burro demais, kkkkk. Começando desde agora os estudos para a PMCERA. Com vocês, melhor ser aprovado em dois concursos do que um só. Tamo junto. Marcelo dos Santos, aluno do Grupo dos 5%, eu já falo para você. Grupo dos 5% é o grupo de alunos da nossa plataforma, do nosso conteúdo pago, que estão acertando 80% ou mais em qualquer prova. E como o Marcelo aí, gabaritou. Beleza? Eu tenho certeza, é isso que me faz ter certeza, que o método funciona e vai funcionar para você também. Mas agora, a gente precisa aplicar e aprender com o método MPP. Bora lá, na prática, colocar essas três técnicas, ó. Questão da UIAUP, última banca, vem comigo, ó. A gente vai sempre começar a questão, a partir de agora, usando o método dos 50. Por quê? Vamos ser sinceros. Até essa aula, como é que você começaria essa questão? Você já chega na prova derrotado ou derrotado. Não entendeu nada. Está indo fazer a prova já sabendo, cara, vou ter que contar com a sorte do chute para ver se eu tenho chance de passar no concurso da PMPE. Senão, vou ter que esperar mais alguns anos. Então, ó, como é que tu lê? Porque tu estudou pelos métodos que não focam no que você precisa interpretar e resolver. Esboçando o gráfico da função real de variável real, né? Definida por, está ali, no plano cartesiano, obtemos uma parábola de vértice com coordenadas X, V e Y, V. É correto afirmar que a soma das coordenadas do vértice é igual a... Soma das coordenadas do vértice é igual a... Você, meu Deus! Não sei para que eu tenho que saber isso para ser policial. Eu não quero saber. Não sei para que colocou. Galera, reclamar não vai tirar a matemática do edital e não vai fazer você acertar as questões. Mas, com esse método que você usa até esse momento, você sofre muito. E agora eu quero te apresentar a tríade do método MPP. Olha a diferença. Ao invés de você começar lendo a questão assim, você vai começar usando o método 250. Você vai começar usando o método 250. Tá bom? Vai começar usando o método 250. Por que método 250? Cara, uma vez que você interpreta a questão, você já tem no mínimo 50% dela na sua mão. Então, ó. Médodo 250. Sublinhar para interpretar. Vamos lá? Esboçando o gráfico da função real de variável real, definida por... Sublinhei. No plano cartesiano, obtemos uma parábola de vértice com coordenadas X, V e Y, V. É correto afirmar que a soma das coordenadas do vértice é igual a... Ai, meu Deus! O problema é de quê? Sublinhei. Sublinhei. Agora, eu volto no que eu sublinhei. Opa! Função do segundo grau. Acabou. Ó, já interpretei. Já sei que o problema é de função do segundo grau. Tá bom? Interpretei. Agora, eu tenho que aprender a resolver. Como é que eu aprendo a resolver? Eu aprendo a resolver usando a técnica R. O que é a técnica R? Técnica R é a técnica que nós te ensinamos, onde você aprende a estudar da maneira correta e qual macete usar para resolver qual técnica do método, qual parte do método. Aqui no método, na técnica R, a gente te ensina lá no curso que pediu as coordenadas do vértice, você vai usar X do vértice e Y do vértice. Então, aqui você vai usar X do vértice e Y do vértice. Nesse caso, você tem que achar os dois e somar, beleza? Aí, deixa eu fazer a minha divisória. Olha só como eu já sei o que fazer, ao invés de ficar perdido lendo. Deixa eu sair daqui para não ficar na frente. Aí, vamos lá. Você vai separar aqui a função F de X igual a X ao quadrado menos 2X mais 4. Essa é a função. E aí, você quer achar o X do vértice mais o Y do vértice. É isso que você quer encontrar. Tá bom? Beleza? Galera, o X do vértice e o Y do vértice têm uma formulazinha. O X do vértice, pessoal, é menos B sobre 2A. Essa é a formulazinha do X do vértice, menos B sobre 2A. E o Y do vértice também tem uma formulazinha. É menos Δ sobre 4A. Tá bom? Aí, é substituir na formulazinha. Mas, para isso, você precisa saber quem é o A, quem é o B e quem é o C. Mas, antes, deixa eu te ensinar aqui que o método MPP é para você ganhar tempo. Galera, olha para as duas formas. Qual fórmula é mais fácil de encontrar? A do X do vértice. É mais fácil de você encontrar primeiro. E olha que legal. Uma vez que você encontra o X do vértice, para você chegar ao Y do vértice é só substituir. Por exemplo, se eu achei que o X do vértice é 2, para achar o Y do vértice, onde tem X aqui, eu boto 2 e eu acho o Y do vértice. Então, o que nós vamos fazer? Isso dá certo sempre ou só toda vez? Só toda vez. Nós vamos achar o X do vértice, que é uma formulazinha mais fácil. E depois, a gente vai substituir para achar o Y. Vamos lá. Vem comigo. Antes de tudo, separa quem é o A, o B e o C aqui para não errar. O A é quem está com a letra ao quadrado. Então, o A é 1, que é 1X ao quadrado. O B é quem está com a letra, menos 2. E o C é quem está sozinho, abandonado, é 4. Vamos achar aqui o X do vértice. Menos B sobre 2A. Qual o valor do B? Menos 2. Menos 2 sobre 2 vezes o A, que é 1. Menos com menos é mais. 2 vezes 1 é 2. 2 dividido por 2 dá 1. Opa, legal. Achei o X do vértice. Agora, para eu encontrar o Y do vértice, eu vou fazer. Eu vou pegar aqui nessa função, onde tem X, eu vou botar 1. E aí vai ficar como, galera? 1 ao quadrado, menos 2 vezes 1, mais 4. Estou economizando o tempo, né? Daí, o Y do vértice vai ser igual a 1 ao quadrado, é 1. Menos 2, mais 4. 4 menos 2 é 2, mais 1 é 3, né? Ou seja, o Y do vértice vale 3. Maravilha! Agora, família, eu tenho que encontrar quem? Eu tenho que encontrar a soma do X do vértice com o Y do vértice. Como? Ué, o X do vértice é 1. O Y do vértice é 3. Quanto dá isso daí? 4. Acabou. 4. Qual é o meu gabarito? Letra A. J. Love o método MPP. Está vendo? Tendo o método, você consegue resolver tranquilamente e ter o mesmo resultado que o Diego. Olha o resultado do Diego aqui, cara. Queria agradecer aos professores Marcão e Renato pelo belo trabalho que fazem em suas aulas. Tenho muita dificuldade em matemática, mas através de suas aulas ainda consegui fazer 7 na prova da PMPA. Sem contar uma que marquei, sem contar uma que marquei errado no gabarito. Fui como, ó, ele na real fez 8, 8 de 10, uma marcou errado. Então, ó, fui com muito medo, mas vendo as questões como vocês dizem, a luz chegou. Fui lembrando do que vi com vocês e aí foi só alegria. Parabéns a vocês, continue trazendo luz para a matemática, pois estão ajudando muita gente. Valeu, Diego Lima, aluno do grupo dos 5%, que teve essa nota maravilhosa na última prova da PMPA. E se você quer ter o mesmo resultado do Diego ou do Marcelo, vem para o nosso curso de matemática, nosso curso de matemática para PMPA completo. Tudo o que você precisa. Olha só, diferentemente dos cursos que você vê por aí, aqui a gente dá a base antes. Você vai ter um curso de matemática básica, porque esse conteúdo requer toda a parte de matemática básica bem sólida. Você vai ter a CA e depois disso só, você vai para o curso de matemática PMPA completo. Aqui, não adianta a gente começar te dando função, se tu não sabe somar, subtrair, multiplicar, dividir, não vai adiantar nada. Você vai ter suporte da dúvida do aluno, a rota de estudos de acordo com a melhor para você estudar, já está no nosso curso. Depois você vai ter um e-book de matemática no PDF, 10 simulados voltados para a PMPA. E, ó, você comprando hoje, você ganha mais 6 meses de acesso, totalizando 1 ano de acesso pelo preço de 6. Nós estamos te dando mais 6 meses de acesso. Ou seja, você leva 1 ano e paga apenas 6 meses. Mas, Renato, quanto vai custar isso tudo, galera? É um investimento, na real. O custo, você tem que pensar, quanto custa eu não aprender matemática e ter que esperar o próximo concurso. De repente, passa a minha idade e eu não consigo mais fazer esse concurso. Então, olha agora, basta você somar tudo isso para saber o seu investimento. Se você somar tudo isso, o seu investimento seria de R$1.000,15. Mas, apesar da gente ter certeza que tudo isso, todo esse conteúdo vai agregar demais, vai destravar a tua aprovação e vale muito, muito mais até do que isso, até porque no primeiro salário tu já recupera, nós estamos te dando um descontão. Ao invés de você pagar R$1.000,15, você vai pagar apenas R$12.26,58. Cara, menos de R$1,00 por dia para você mudar a história da tua vida. Ou, se for pagar à vista, R$257,00 à vista. Tá bom? Ó, pode parcelar em até 12 vezes, aí fica R$12.26,58. Pode parcelar em menos. Compra no cartão de crédito ou no boleto. Boleto somente à vista. Faz uma coisa, envia a mensagem para o Júnior nesse WhatsApp, 97029-9443. Manda a mensagem para o Júnior nesse WhatsApp. Quero, deixa eu ver se eu estou na frente, não. Quero PMPE. Que ele vai te mandar o link. Hoje o teu investimento é esse, amanhã pode mudar, tá? Então aproveita, esse é o descontão que a gente está te dando para você mudar a tua vida. Lembra? Cara, o primeiro salário que você tiver já vai ser muito melhor do que poupança. Por quê? O primeiro salário você já recupera o investimento e é para a vida inteira. Tá legal? E lembra, o teu sonho, a tua vocação depende da matemática. Quantas vezes você já deixou de fazer prova que tinha matemática ou travou na hora. Então é a hora de mudar, é essa. O link está na descrição. Manda mensagem para o Júnior. E bora interpretar essa daqui agora comigo, ó. Vamos lá? Método 250. Se liga. Como é que eu vou fazer aqui no método 250, galera? Ó. Sublinhar para interpretar. Deixa eu fazer minha divisória aqui. Vamos lá. Considere a palavra cinema. Tá aí. O número de anagramas que começam com a letra C e terminam com a letra A. Totaliza. Que é o que começa com a C e A. Ó. Probleminha. Pediu assim anagrama. É análise combinatória, né? Análise combinatória. Tá bom? Análise combinatória. Show? Técnica R. Me mostra o que tem que fazer. Opa. O que a gente fala para vocês aí? Falou? Análise combinatória. A questão de análise combinatória que pede anagrama é permutação. Aí permutação pode ser simples, com repetição ou circular. Nesse caso é simples porque todo mundo está aqui, ó. Cinema. Não tem uma letra repetida. Mas ele falou que tem que começar por C e terminar com A. Então o que você vai fazer nesse tipo de questão? Você vai separar ali quantas letras. Cada letra vira um tracinho, tá? Então eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tem que começar pela letra C e terminar pela letra A, tá bom? Começar pela C e terminar pela A. Show? E aí o que acontece? A letra C e a letra A estão presas. Essas letras vão ficar trocando aqui permutando. Quantas letras vão ficar trocando permutando? I, N, E e M. Essas quatro letras vão ficar permutando. Então eu faço 4 fatorial. Por quê? Permutação, falou anagrama, coloco fatorial. Fatorial, esse númerozinho aí com exclamação, se tu não conhece, pá. Númerozinho com exclamação. E como você resolve? Você pega o número que está ali, no caso 4, e vai multiplicando por todos que estão antes dele até chegar no 1. 4 vezes 3, vezes 2, vezes 1. Quanto dá isso? 24. Tá aí. 24. Morreu. Qual o gabarito? Letra D. Marco o V da vitória. Zero Trauma. Tudo lindo? Ó, questãozinha da Prefeitura de Petrolina 2019. A gente quebrou rapidinho uma linha com o método MPP. Tá? E se você quer ter acesso ao mesmo método que fez com que o Marcelo gabaritasse e o Diego e o Diego acertasse o 8 de 10, sendo que marcou uma errada, vem agora, aproveita essa promoção, esse descontão que a gente está te dando, o curso mais completo do Brasil de matemática para o concurso da PMPA e o único que te ensina a interpretar e resolver as questões de matemática da PMPA para você passar no concurso, conquistar a sua estabilidade financeira, realizar seu sonho e viver da sua vocação, que é ser policial militar. Então, não perde tempo, o link está aqui na descrição, de 1.015 por apenas 12 de 26,58. Manda uma mensagem no WhatsApp para o Júnior, 97029-9443. Manda lá no Júnior para o WhatsApp. Manda a mensagem, quero PMPE, que ele vai tirar todas as suas dúvidas e aproveita que esse desconto é hoje. Amanhã pode mudar. Se mudar, amanhã não vai falar que eu não te avisei, né? Eu estou falando sério, tá? Porque o valor é outro. Se você pegar os vídeos era outro, já mudou. Então, não perde tempo. Show de bola? Estou te aguardando. Galera, é isso. Se você quer passar no concurso, acertar 80% a mais, você precisa ter acesso ao passo a passo do método do MPP, a nossa ajuda para você detonar. Não espere sair o edital para começar a estudar. Não espere, não espere. Vou estudar por aqui, vou estudar por PDF, vou comprar um curso completo com todas as matérias. Lá vão te dar o básico da matemática. Tu não vai conseguir desenvolver. Vão te dar um monte de PDF e você vai ficar enrolado. E aí vai ter que... O que isso vai acarretar na tua vida? Como já acarretou, provavelmente tu já fez isso. Vai acarretar que você vai ter que esperar o próximo concurso. Será que tu vai ter idade no próximo concurso? Então não perde tempo, a oportunidade está aí, beleza? Galera, muito obrigado a todos que estiveram aqui comigo. Espero ter te ajudado. Esse aqui é o Matemática para Passar. Aqui é onde o trauma fica para trás, a matemática é sua aliada. E a aprovação no concurso substitui o medo de não passar, porque você destrava a matemática junto com a sua aprovação. Tamo junto, para cima deles. Já deixa o teu like aí. Se tu não está inscrito no canal, inscreva-se no canal, ative as notificações. É um prazer estar sempre aqui com você. Um abraço, até a próxima aula. Valeu!